Eu vou explicar. Eu sou casada com Akira, linda, maravilhosa, poderosa. E Akira é uma pessoa trans, não binária, transfeminina. E Ju, o que é uma pessoa não binária? Não binária, não binário. É uma pessoa que não se identifica no gênero binário. Gênero binário, homem, mulher. No meu caso, eu me identifico como uma mulher trans, trans binária. Já Akira não se identifica como mulher, 100% mulher, e nem como homem. Portanto, é uma pessoa trans, não binária. E no caso dela, ela se identifica mais para o feminino. Trans, não binária, feminina, transfeminina. E os pronomes que ela utiliza é ela, dela e elu, delu. E os meus pronomes são ela, dela. Sou uma mulher trans. Estamos quase chegando ao nosso sexto ano de relacionamento e dois anos de casadas. Eu espero ter respondido a sua pergunta. E é importante destacar que a identificação da identidade de gênero, ela é particular, individual, de cada pessoa. Me enviem mais perguntas, eu estou amando respondê-las. Não, não precisa explicar, eu só queria entender. É importante? É importante? Não, não precisa explicar. R